Música Mãe, feliz dia das mães Feliz dia das mães Mãe, hoje é dia das mães Dito dia, feliz dia das mães Parabéns, eu te amo Feliz dia das mães Um feliz dia das mães Para todas as mães do nosso país Do nosso Brasil Que Deus abençoe a todas vocês Feliz dia das mães Olá, estou aqui para dizer a você Mãe Fica difícil definir A palavra mãe Porém, posso dizer Que ser mãe é tudo de bom Feliz dia das mães Eu, padre André da Canção Nova Quero desejar Um feliz dia das mães A todos os internautas Aqueles que realmente Estão conectados No amor de Cristo No poder do Espírito Santo Eu quero desejar um feliz dia das mães Que o Senhor possa abençoar Que o Senhor possa abençoar todas as mães Em nome do Pai Filho e do Espírito Santo Amém Nossa Senhora que trouxe o céu a nós Nossa Mãe Nossa Senhora do céu Nossa Rainha e Mãe da Fé Nossa Senhora do céu Ensina-nos a estar de pé Mãe de Deus Nossa Senhora do céu Nossa Senhora do céu Nossa Rainha e Mãe da Fé Nossa Senhora do céu Ensina-nos a estar de pé Mãe de Deus Mãe do céu Mãe do céu Mãe da Fé Mãe da Fé Em nossa Mãe Mãe de Deus Mãe do céu Mãe da Fé Em nossa Mãe